E aí, meu querido, tudo certo? E aí, André, beleza, beleza mesmo. Cara, muito obrigado pela participação aqui no programa. Queria saber como é que foi esse teu convite aqui pra vir fazer todos os sábados aqui, né? Como é que foi essa parceria com o Gil? Rapaz, domingo à tarde, tava no churrasco e recebeu uma mensagem. Falei, olha, meu nome é Gil, eu sou aqui da KIG. Ele falou, eu preciso de você aqui em Bulumenau 5h30 da tarde, você consegue vir? Falei, cara, o que que é? Eu falei, não, uma reunião sobre um projeto. Eu falei, tá, mas é o quê? Não, você venha, vem aqui que a gente vai. Falei, beleza, domingo à tarde, né? Falei, vou lá. Aí vim, cheguei aqui, tava essa estrutura, ele falou, cara, a estrutura é essa. Aí eles me passaram a ideia, a gente conversou, teve mais outras ideias juntos. Aí eu adorei o clima, adorei a galera, a recepção. Foi muito bom e a gente acabou fazendo acontecer essa ideia de public live. Muito legal. Tu não é daqui de Santa Catarina, né? Não. Da onde? Eu sou do Mato Grosso do Sul. A cidade é Corumbá. Corumbá, Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso do Sul antes da Bolívia. Háblas em espanhol, né? Háblas, sim, por suposto. Como é que foi teu início, cara? Eu comecei ouvindo rádio, né? Tipo programa de rádio, como a maioria dos DJs, eu acho. A rádio era a Rádio 102 FM. Era um megabix, sabe? Ele fazia trechinhos de todas as músicas, as melhores músicas e tal. Eu era novo, eu adorava aquilo ali, sempre gostei. Eu quero fazer isso quando eu crescer, entendeu? E aí, daí pra frente, cara, foi só. Eu continuei estudando, trabalhando, mas assim, sempre tentando atingir, tentando ficar independente como DJ. Isso, em que ano mais ou menos tu entrou na, começou a tocar em festas? Ah, eu comecei desde cedinho. Acho que em 92 eu já tava fazendo eventos, né? Coisinha pequena. Meu primeiro evento pago foi em 94. Desde 94 eu tenho, tô recebendo cachê pra brincar. E qual é teu estilo? Tu sempre foi desse estilo que tu tá tocando aqui na Public Live? Eu sempre fui da Dance Music. Eu sempre fui de música dance. Por quatro batidas dance. O que inclui todas as vertentes. Housey, Trance. Eu só não fui muito pro lado do hip hop, né? E pro lado do drum and bass, que é uma batida mais cadenciada. Pra esse lado eu não fui muito. Eu toco, eu gosto, mas eu não cresci com isso. Eu cresci com House Music, com Eurodance. Ah, legal. E quando que tu te especializou agora em anos 70, anos 80, anos 90? Ou não? Ou tu toca todos os estilos? Não. Tu tá tocado mais nisso, né? É assim, o que acontece? Existem dois gutos loureiros. Tem o guto loureiro da balada, que é o guto loureiro da noite, que vem pra participar, pra fazer um show de uma hora e meia, e tem o guto loureiro dos eventos sociais, que festas de 15 anos, festas de casamentos, bodas, empresariais. E nesse tipo de evento, você não pode tocar só uma hora e meia e fazer aquele show. Você tem que segurar o povo todo na pista por muito tempo. Principalmente em festas onde a faixa etária das pessoas que estão ali é variada, né? Então você tem que atender desde o jovem de 14 até o senhor de 60, 65, que é o avô da aniversariante, que é o pai da aniversariante. Então você tem que ter uma playlist bem variada. E a minha mãe sempre gostou de música, que Deus a tem. A minha mãe me deu um know-how muito grande da cultura brasileira, da música brasileira. Eu conheço muito as coisas brasileiras e, por tabela, como eu era interessado desde sempre, eu conheço muito também as coisas internacionais. Então, graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa para a música. E é só. Para as outras coisas, eu não sirvo, cara. Acorda e vai dormir só pensando em música, galera. Pai, quantas vezes eu perguntei seu nome hoje? Pois é? Pois é, 18 vezes. É, eu sou, cara, eu sou péssimo. Mas para músicas e principalmente para melodias, eu escuto uma música e eu lembro de outra música. Mesmo que não seja sample. Você viu, eu estava fazendo uma brincadeira ontem. Ontem eu fiz uma live e antes da live eu estava fazendo um set para tocar aqui hoje. Preparando algumas coisinhas. É claro que não é tudo preparado porque eu não sei quem vai estar aqui. Sim, sim, sim. Mas eu sempre preparo umas três ou quatro viradas diferentes para sempre ter uma novidade. Então, é o que eu falei, a gente falou aqui no início do projeto, né? Eu falei, olha, o que eu posso garantir é o seguinte. Se você vier aqui ver, você vai ver uma coisa que ninguém nunca viu. Pelo menos duas viradas, três viradas, ninguém nunca viu. Vai ser feito pela primeira vez na sua frente. Ótimo isso. Entendeu? Porque senão, muitas das pessoas que vêm aqui, principalmente se elas vêm para me ver, elas já me conhecem. Sim, sim. Ou alguém já ouviu falar, ó, vai lá que esse cara faz umas viradas legais. Ou vai lá que ele toca uma música legal. Então, se a pessoa já me acompanha, é chato eu fazer aqui só o que eu já faço no YouTube. Então, tem que ter sempre um gostinho a mais para a pessoa que vem te ver, né? Claro, claro. Então, e ontem eu estava fazendo exatamente isso. Eu estava escutando uma música e falei, cara, mas essa música é igual àquela outra, sabe? Falei, não, peraí, vamos fazer um negócio. Aí peguei, isso antes da live, voltava uns 10 minutos para começar a live. Aí eu peguei, peguei a outra, coloquei, coloquei no ponto e falei, dá para fazer, vamos fazer. Tá, fiz, eu fiz na live, funcionou, o pessoal adorou. Ó, que legal. Mas é porque a minha memória para melodias, ela é muito boa. Muito bom. Não, isso é muito legal, né? Mesmo nesse tipo de música, mesmo nesse tipo de set, eu sempre coloco um flashbackzinho ali, uma coisa que... Porque você não sabe quem está ali. Mas música é música, né? E agora, gente, eu vou te falar, e agora parece que o mundo está conspirando para o flashback, porque o que tem de relançamento, cara... Sim, é verdade. Eles estão relançando tudo, não é mais remix, é relançamento. Sim. Porque tem músicas que elas são remixadas todo ano, né? Tem músicas que não tem jeito, tem músicas que todo ano vai ter um remix naquela nova vertente, né? De uma música antiga. Agora não. Além disso, eles estão fazendo relançamentos, né? Com novas vozes, com outras roupagens, então não morre. E assim, cara, a gente... Tudo que é feito no mundo é copiado. Não adianta. Tudo é copiado de alguma coisa que deu certo ou deu mais ou menos certo. Então se você não copia na íntegra, você dá a sua mexida naquilo, entendeu? Então vai ser sempre isso, sempre vai ter. A diferença é que hoje é o seguinte, na minha opinião, né? Como está muito saturado de música nova, a música não dura. A música que era sucesso ano passado, o oceano não é mais. As músicas dos anos 70, 80 e 90 continuam sendo sucesso hoje e vão continuar. Porque mesmo que as pessoas que estavam na época não estejam mais com a gente, as músicas continuam sendo remixadas, continuam sendo mexidas... Tem aquela coisa que o público gosta de ouvir a mesma música, né? Exatamente. Ele gosta de... Aí vem de uma maneira diferente, ele puxa... Ele gosta de saber. Ele gosta de saber. Você não gosta de chegar num lugar que você não sabe nada. Exatamente. Você não entende nada, entendeu? Não, não tem jeito. Você quer, pelo menos, você... Pô, peraí. Ah, ele tocou um monte de música louca, mas ele tocou uma que eu conheço. Isso. É isso que você leva pra casa. Então essa é a minha ideia. Dá pra pessoa, pra ela levar, ó. Cara, não entendi nada do que ele fez. Ele ficou mexendo ali, fazendo pra lá e pra cá. Mas tem uma música que ele fez virar outra música. Semana passada eu fiz aquilo com aquele rock. A gente botou... Eu coloquei um Mamonas Assassinas com o rock. Eu tenho certeza, cara, que a pessoa vai achar... Cara, eu não vi nada que ele tocou, mas aquele rock... Lembra, lembrou, é. Foi legal, entendeu? Exatamente. Então isso é legal. É isso que a gente tenta fazer. Eu tento fazer isso em todos os meus shows. Show de bola na câmera dos bastidores. A câmera dos bastidores já... O grave do Gil fez aquilo, né? É verdade. Ele é muito exagerado, rapaz. O cara é exagerado. O pessoal trata a gente muito bem aqui. Eu agradeço a todos sempre. E tem uma estrutura muito boa pra trabalhar. Deve ser bom pro DJ. Pra qualquer músico, né? Tu chega numa casa que te dá essa qualidade, né? Sim. E tem a preocupação, que é o principal, cara. Você vê que eles estão sempre preocupados em fazer direito. Às vezes a gente sabe que as coisas acontecem, né? Um pouco aí, lembrar alguma cidade aí que tu foi tocar. Que tenha sido diferente aí. Ou a que tu mais gostou. O evento que tu mais gostou de tocar. O evento que eu mais gostei é fácil. A cidade é Patos de Minas, em Minas Gerais. O evento é a chamada Fenamílio. Ela é uma... Não sei se você já ouviu falar. Já, já. Ela é uma... É uma feira, né? Feira de agropecuária. De agropecuária. Que traz vários shows. São duas semanas. E aí eu tocava quinta, sexta, sábado e domingo, numa semana. E na outra semana, quinta, sexta, sábado e domingo. E sempre abrindo shows nacionais, entendeu? Então, como eu te falei, eu toquei pra oitenta mil pessoas, eu abri o show do Michel Teló. Então não eram oitenta mil que foram lá me ver, infelizmente. Mas é assim, eu fiz uma hora de set pra uma galera e segurei a galera do sertanejo sem tocar nenhuma música nacional. Entendeu? Nenhum sertanejo, nenhum pagode. Então isso não é fácil, principalmente numa feira. Claro. Claro que como a feira, ela já traz bastante show nacional, ela já tem um público, dois shows. Mas mesmo os shows, são shows nacionais. É sertanejo. Entendeu? Então a gente conseguir segurar essa galera, foi bem legal. Foi bem legal. Quando é que tu veio pra Santa Catarina? Como é que foi essa tua mudança, cara? Eu vim... Por que tu veio pra casa? Eu sempre quis sair. O que acontece? Eu sempre toquei fora da minha cidade. Minha cidade é pequena. Então lá na minha cidade eu fazia um clube que tinha lá, que sempre me contratava, que era o Estúdio 1054. Eu sempre tocava nesse clube. Mas era o único da cidade. Então ou era esse clube ou era algumas festas. Geralmente festas de 15 anos, casamento e tal. E como eu fazia esse tipo de show, quando eu comecei a sair de Corumbá, eu tinha sempre que andar 400 quilômetros pra pegar um avião. Porque lá era complicado. Não tinha avião todo dia. Era complicado. Então eu tinha que viajar de carro 400 quilômetros pra pegar um avião pra ir pra tal cidade. Entendeu? Então nessa viagem eu já não podia fazer duas festas no mesmo fim de semana. Certo. Porque eu ia estar viajando num dos dois dias. Entendeu? E isso já me prejudicava bastante. Segundo, pra parte de DJ, por mais que eu tenha feito uma carreira dentro da minha cidade, eu agradeço demais a carreira que eu tive lá. Lá é muito isolado. É verdade. A cidade mais próxima é a 200 quilômetros e é menor do que a minha. Então pra eu ir pra um grande centro, por exemplo, eu tinha que ir pra capital que é 460 quilômetros. Entendeu? Então tudo era muito difícil. Não. Eu atrapalhava demais. Tudo era muito difícil. A logística era muito ruim pra ti, né? A logística era péssima. E às vezes eu não conseguia. Eu perdia eventos. Ah, não. Eu fechei o sábado numa cidade tal. Ah, tá. Mas eu quero que você esteja sexta numa cidade tal, cara. Não dá. E aí eu fui visitar o meu irmão. Meu irmão morava no Rio Grande do Sul. Eu fui visitar o meu irmão. A gente foi em Gramado e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero vir morar aqui. Cara, chega. Eu quero vir morar aqui. Isso há dois anos atrás. Mas demoramos um ano. Um ano da pandemia certinho. Desde que... Em março de 2020 foi a minha primeira festa cancelada. Certo. Eu tinha agenda. Eu tinha 17 eventos. A partir de março todos os eventos foram cancelados. Mas eu dei a sorte de já estar com a casa à venda. Então eu acabei vendendo a casa. E eu ia pro sul. Mas a minha mulher não gosta do frio. Eu falei, não, eu quero ir. Eu vou. Mas não pra lá porque lá é muito frio. Aí a gente tem uma... Ela tem uma tia que mora aqui em Itapema. A gente veio aqui conhecer. Adoramos e ficamos. A gente tá em Tijucas. Ah, que bacana. Então tá há pouco tempo aqui então. Tô desde novembro. Agora. Desde novembro. O Gil me achou. O Gil me achou. Pois é, isso que eu ia falar. Eu pensei que tu já tá morando há tempo. Ele me achou. Não, não. Ele me achou. Mas é que também eu fiz muita propaganda. Eu fiz muita propaganda, sabe? Quando eu saí de lá, eu queria falar pra todo mundo. Gente, ó, agora eu tô perto. Se você quer me chamar, quer me contratar, agora dá pra me contratar. Entendeu? O Gil mesmo falou, cara, se você estivesse lá, você não estaria aqui. Não tem como. Eu poderia até vir, fazer uma festa. Se voltar. Exatamente. Agora, todo fim de semana. Não aguenta. Você não aguenta. É muito caro. Entendeu? Uma coisa que eu queria perguntar pra ti. Tu faz um trabalho muito forte no YouTube ali, né? Sim, sim. Tá com 115 mil inscritos agora. Comemorar. Vamos amanhã. Cara, quando que tu começou a criar vídeos, criar músicas pra mostrar no teu canal? Eu entrei no YouTube em 2007. Certo. O meu primeiro vídeo no YouTube é de 2007. Foi uma festinha que eu fiz bem pequena. Nessa cidade que é a 200 quilômetros da minha. Sim. Eu fui contratado pra tocar lá num evento bem pequeno. A gente tinha uma camerazinha. Era bem bagunçado. Aí eu fiz esse vídeo e o vídeo começou o pessoal a gostar e tal. E a partir daí, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu sempre toquei com vinil. Com disco de vinil. Ah, legal. Mas eu sempre acompanhei a tecnologia, entendeu? Então eu tinha o disco, eu tinha o toca-disco, mas tinha o CD, eu tinha as coisas, né? E eu sempre gostei muito de ter a ferramenta. Porque não é uma questão de ter o que é mais novo. É de ter o que faz, o que te deixa trabalhar mais fácil. Claro. O que facilita o seu trabalho, entendeu? E aí, como eu trocava de equipamento sempre, eu comecei a fazer vídeos com os equipamentos pra mostrar pros outros DJs, olha, esse equipamento faz isso, você consegue fazer isso. Se você vai ligar, liga desse jeito. Se dá esse problema, conserta dessa forma, tentando compartilhar ali um conhecimento que eu já tenho. E aí foi crescendo, cara. O canal foi crescendo exatamente por causa dos DJs que acompanham. Porque o cara sempre tem um probleminha, né, cara? Sempre é quando, ah, cara, aconteceu alguma coisa, eu nunca vi, e a gente tem experiência, a gente já passou por tanto perrengue, que você sabe o que que é. Você escuta, você fala, não, é isso, resolve. E aí eu comecei a fazer, naquela época eu não tinha copyright, né, cara? Eu comecei a fazer meus mixes, né? Fazer, cara, vou fazer pro vídeo. Eu já gravava, né? Eu já fazia os sets pras festas. Aí eu gravava pra eu escutar. Porque eu sempre fui de gravar e escutar. Eu gravo, eu tava te falando da live da semana passada. Eu escutei aquilo umas dez vezes, cara. Eu fui, não, 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 tem que melhorar. Então eu sempre fui. Aí o que que eu fazia? Eu gravava em vídeo. Falei, ah, vou testar isso aqui, gravar um vídeo e postar. Grava um vídeo e postar. E aí o canal foi subindo, foi subindo, eu cheguei a 30 mil inscritos. Cara, que legal. Isso em que ano, mais ou menos? Em dois, há quatro anos atrás? Três anos atrás. Três anos atrás, se não me engano. Eu sou péssimo com datas. Em 2017, em 2018, né? É, sou péssimo com datas. Sim. Aí eu entrei pro Red Bull True Style. Teve o campeonato, eu vi um parceiro que era, que era, que tava participando. E aí, no ano seguinte, eu falei, cara, eu quero entrar. Eu adorei, já é o que eu fazia. Só que eu fazia em uma hora, eles faziam em 15 minutos. Ah, certo. Eu falei, não, dá pra reduzir, eu sei fazer isso, entendeu? E aí eu consegui entrar, fui chamado, consegui entrar. Só que o Red Bull True Style, ele é mais pro hip hop. Ele é pra galera. Eles dizem que não e você não é proibido de fazer nada, entendeu? De tocar qualquer, você não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, o DJ que ganhou, o último ano, ganhou sem ser do hip hop. Mas é assim, pra mim, era muito, não era tão confortável o hip hop, entendeu? Sim. Mas pro Red Bull, eu fazia uma coisa virada pro hip hop. Sempre coloquei o meu gostinho, mas fazia virada pro hip hop. Aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer um set pra mim, pro Red Bull, sem tocar nenhum hip hop. Vou tocar os meus Eurodance. Vou fazer pra mim, entendeu? E fiz em casa, gravei, fiz uns 20 minutos, 25 minutos. Legal. E eu tocava numa rádio, na Transamérica FM, na minha cidade. E sempre gravava os programas, levava a camerazinha e gravava os programas. Um pra um dia eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele set aqui e vou gravar. O set do Red Bull, o Eurodance tocado tipo Megamix. Fiz o set, postei. Dois meses depois tinha 300 mil views. O set virou uma coisa assim maior do que eu. Muito rápido, o canal começou a crescer muito rápido. Esse foi o primeiro vídeo que viralizou. É um vídeo na rádio. E aí eu tive um outro também que foi totalmente aleatório. É um vídeo de freestyle, onde eu morava. Tem uma influência muito grande do Rio de Janeiro, do funk do Rio de Janeiro. E o freestyle foi o que originou o funk do Rio de Janeiro, né? Como eu não tocava o funk do Rio de Janeiro, mas eu tinha muito conhecimento no freestyle, eu falei, cara, vou fazer um set de freestyle. Pra mim, do mesmo jeito. Tipo o Red Bull, sabe? Com o wordplay, combinando os vocais, brincando com as palavras. Sim, sim. Esse vídeo, cara, esse vídeo, ele bateu um milhão de views em seis meses, eu acho. Foi um negócio assim... Que bacana, cara. Aí o canal deslanchou. Aí foi, né? Aí deslanchou. Aí foi sozinho. Cara, que legal. Agora é só manter. Só manter. Essas lives... Como é que tá trabalhando agora no teu canal ali? A live, ela veio junto com a restrição do coronavírus. Antes tu não fazia? Tu só postava? Fazia muito aleatoriamente porque derrubava muito. Eu postava os vídeos normais do canal que tu postava, então. Sim. Mas a live, não. Não, a live eu não fazia porque... Veio com a pandemia, digamos. Ela derrubava muito, a gente caía, né? E outra, onde eu morava tinha outro problema. A internet era muito ruim. Ah, isso é ruim, né? Eu tinha uma internet de 5 mega. 5. Quando eu vim pra cá, eu comprei uma internet de 300. Só pra você ver uma ideia. E eu pago mais barato. Tem mais essa. Você precisava 300. Entendeu? Não, sim, mas eu venho de 5. Não, não, mas eu digo assim. É. Eu venho de 5, entendeu? Pra quem eu venho de 5. Quem tá com fome? Tô com fome, meu amigo. O que que tem aí? Abre a mesa que eu vou comer de tudo, entendeu? Então, eu falei, cara. E outra, eu pago menos. Eu pago menos do que eu pagava. É muito injusto isso, cara. Eu fico muito aborrecido com isso. Isso é injusto demais. É incrível. É injusto. É injusto. O meu estado, ele tá abandonado há muito tempo. Entendeu? Muito tempo. Então, isso é muito... E aí, quando eu vim pra cá, com essa internet, quando eu consegui, né? Primeiro, começou a... Quando começou a pandemia, eu resolvi fazer uma live, mas aí não funcionava a internet de casa. Eu comprei uma internet pro celular. Falei, cara, vou fazer com o celular, ver se funciona. Aí fiz e funcionou. E aí funcionou muito bem. Teve um engajamento, como eu te falei, tinha 10, 15 pessoas. Mas o pessoal... Ah, cara, quando é que vai ter de novo? Faz isso. Da próxima vez, toca essa música e tal. Aí eu fiz um, fiz duas, fiz três, fiz quatro. E aí... Agora eu tenho que fazer todo fim de semana. Não adianta. Eu tenho que fazer todo fim de semana. Tu faz uma toda sexta? Eu faço todo fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Ah, certo. Claro, né? Por enquanto... Aí tu encaixou aqui... Sim, aí no sábado eu não faço. Eu faço aqui. Certo. E transmito pelo meu canal também. Ah, também? Vai além do da K&G. Além do da K&G, eu transmito no meu. Certo. Porque eu também não posso deixar o meu pessoal na mão. E também, traz mais gente pra K&G, né? Sim, com certeza. Porque mais gente vai ver. Que nem tu sempre fala, um ajuda o outro. Exatamente. A ideia é essa. Foi o que eu falei pro Gil no começo. Falei, cara, o negócio é todo mundo subir junto. O que eu puder fazer, eu tô aí pra fazer. Como é o nome do teu canal? Guto Loureiro. Opa. Youtube.com barra DJ Guto. DJ Guto. DJ Guto. Ou DJ Guto Loureiro também funciona. Mas se digitar Guto Loureiro, só tem eu e um violonista. Que é muito bom, inclusive. Eles acham que ele é meu primo, mas não é não. Tá, então toda sexta, sábado e domingo tem live no teu canal. Sexta-feira, anos 80. Eu toco músicas dos anos 80. Sempre desse jeito, com brincadeiras. A gente conversa bastante. É uma coisa que é muito controvérsia nas lives. É isso, cara. Eu converso, eu tento conversar o máximo possível com as pessoas. Sem atrapalhar muito a música. Mas atrapalha. Mas atrapalha. Quem tá ali só pra ouvir música fica bravo. Entendeu? É por isso que tem no canal os vídeos de mixagem. Que não tem nada a ver com live. Então na live, é o que eu falo. Na live, vocês vão escutar minha voz de pato. Não tem jeito. Porque a gente faz a interação, né, cara? Tem que ter. O povo gosta, né? As pessoas querem ver, querem falar, querem ouvir, querem dar opinião. Ó, não gostei dessa, gostei daquela outra, sabe? Então a live funciona pra isso. Então na sexta, anos 80. No sábado é aqui, na KIG. Era anos 90. Certo. Era só anos 90, agora não. Agora ela é a KIG, depende muito de quem tá aqui com a gente, de quem tá no canal também. Mas gira em torno disso. 90, 80, 2000, umas coisinhas novas. E no domingo eu faço anos 2000. Eu sempre faço anos 2000 no domingo. Todos os dias às 8 da noite. Tem uma década que tu prefere mais, assim? Que tu tem mais carinho? Que tem mais música que tu curte? É assim, o que dá mais certo nas lives é 80. É o que dá mais certo. Você pode tocar qualquer coisa de 80 que até hoje, 80 você toca arrebenta. Se for pra eu escolher, eu prefiro 90, as coisas de 90 e as coisas de hoje. Então se eu pudesse tocar um set pra mim, eu tocaria uma de 90 e uma de hoje. Uma de 90 e uma de hoje. Ah, certo. Entendeu? Ou um remix de 90 e uma coisa de hoje. Porque eu gosto muito de algumas coisas atuais. Por causa principalmente da qualidade, né? Sim. Porque antigamente a gente tinha qualidade, mas não tinha o som, né? Então a pessoa, eles faziam, por exemplo, faziam o grave para o som da época. Exatamente. O som de hoje é outro. Então hoje você consegue programar a sua batida pra um outro som. Então você tem o som mais bonito. Pra tu ver como as músicas dos anos 80 são fortes, né? São fortes. É porque eu tenho uma teoria. Sempre era mais difícil chegar a gravar um disco. O acesso a gravar um disco era mais difícil. Isso era bom e isso era ruim. Era bom porque só passava quem tinha qualidade, pelo menos 80%, né? Sempre passam o que tem amigo, né? Sim, sim. Não tem jeito. Só que era bem mais filtrado. Isso é bom. O ruim é que muito artista bom ficou pra trás. Não conseguiu chegar. Sim. Porque tem gente que era melhor até, inclusive, do que quem passou, mas não passou. Hoje não. Hoje já é mais fácil, eu acho, né? Não digo ficar rico. Eu digo mostrar a sua música pros outros. Mostrar pros outros. É fácil. Entendeu? Só que é mais difícil se permanecer, porque a concorrência é muito maior. É verdade, né? Então as músicas não duram. Elas passam muito rápido. E a própria cultura de hoje é de consumir muito rápido. Eles deixaram tudo mais acessível e ao mesmo tempo tudo muito mais fácil, né? E o que é fácil não chama atenção. O que chama atenção é o que é difícil, o que dá trabalho. Aí chama atenção. Seus sets dá pra acompanhar no YouTube? Tem algum aplicativo? Tem alguma... Como eu te falei, cara. É tudo direitos autorais. Como eu te falei, no YouTube ficam todos, graças a Deus, mas eu acho que é por causa da quantidade de views, né? Então eles acabam monetizando o dono da música. Então eu não recebo grana nenhum, mas o dono da música recebe. Pelo menos tu consegue deixar o teu... Isso. Tu consegue deixar o teu... Eu só quero é mostrar. É. Eu só quero mostrar as viradas. Já nos outros já não dá, né? É. Canais menores já não conseguem nem isso, né? Eu não faço, por exemplo, Facebook, Instagram. Eu não faço porque derruba. E eu faço toda uma preparação, cara. Pra você chegar e derrubar... Não, não. Tá louco? Sacanagem, cara. E a gente não quer... O que eles não entendem é o seguinte. Eu não quero o dinheiro dos outros, cara. Eu não quero nada que não é meu. Eu só quero o meu. E o meu é a arte de misturar as músicas. O meu não é as músicas. O meu é a arte de misturar. Eu fiquei... Eu dei uma brigadinha com o YouTube esses dias porque eu não vou receber a placa de 100 mil. Eles não vão me dar a placa de 100 mil. Sério? Sério. Eu não vou receber a placa de 100 mil. Porque o meu canal tem muito strike de copyright. Ah, certo. Mas eles não bloqueiam meus vídeos. A pessoa continua ganhando, meus vídeos continuam valendo. Mas a placa eu não vou receber. Não. Pra mim, cara. É legal. Seria legal e tal. Pelo menos deixam tu... Seria legal. É o que eu falo. Eu não vou brigar. Não vou xingar porque eu quero mostrar o trabalho. Eles dizem então que não é um produto teu. Não é um produto meu. Mas é que tá. É o que eu falo. É aí que eles se enganam. Porque o canal cresceu porque o meu produto é diferente dos outros. É só por isso. Não é nem melhor nem pior. É só diferente. Sim. Entendeu? Porque DJs tem um milhão. Tem vários DJs. Mas é engraçado eles não darem porque as pessoas estão ali dentro do YouTube assistindo. E o trampo. E as pessoas são engajadas, cara. Sim. São pessoas que vão lá e comentam e tudo mais. E os vídeos tem muitos likes. Uma live minha fecha com 7 mil views e 800 likes, cara. Sabe? Pois é. 10%? É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Então, mas tá. É isso aí. Utu. Obrigado, cara. Obrigado. Normalmente aí pela participação. Nada. Eu quero agradecer. Então, todo sábado no YouTube da K&G Multieventos e também no... Public Live. Aqui na K&G. No seu canal tem a Public Live. Começa às 7 horas da noite, né? Isso. 7 da noite. A live aqui. E pra finalizar, então, vamos fazer uma brincadeira bacana aí. É. Vou fazer aquilo que eu te contei na história ali. A paradinha do... Das duas músicas que eu ouvi uma e lembrei de outra. Ah, isso. Show. Show de bola. É um flashback e uma coisa um pouquinho mais nova. Galera, então, toda sexta-feira tem episódio novo aqui no podcast do Desi. Desi Podcast, o canal no YouTube. Toda terça-feira tem um LaVen de novo também, que é a resenha sobre futebol. Se inscreve no canal, deixa o like e curte agora, ó. DJ Guto Loureiro. Valeu.